Não precisa copiar não, copio de um projeto Piquezinho e inscreva Mete, mete bala, te amo, xerota Te amo, mete bala Te amo, te amo, te amo É uma porra leão, só gasto no dinheiro Me tratou com a igra, me dá, porque sou puta forte comigo no pé É uma porra leão, só gasto no dinheiro Me tratou com a igra, me dá, porque sou puta forte comigo no pé A bucetinha, a bucetinha, vai dar a bucetinha, deda-me-vou-ma-dia A bucetinha, a bucetinha, vai dar a bucetinha, deda-me-vou-ma-dia Eu quero perereca, morro do saco Eu quero xerequinha, morro do saco Eu quero perereca, morro do saco Eu quero xerequinha, morro do saco Dropa do vordropa do vordropa do vordão Tu veio por que quis, então toma safada Tu teא�ma bater de abate, o corpo não tem bar! Tropa de um vordropa de um vordropa de um cordão om Tu veio por que quis, então toma safada Tu tá na tenta de abate, o corpo não tem bar! Tropa de um vordropa de um vordropa de um cordão om Ah tchô pegar! Eu vou macetá! Se eu pegar, eu, eu vou mais citar Se eu pegar, eu vou mais citar Se eu pegar, eu vou mais citar Te cala, te cala, te amo, cheiro Mas é, te amo, te cala, te amo, te amo Te cala, te cala, te amo, cheiro Mas é, te amo, te cala, te amo, te amo É uma porra leão, só gasto, meu dinheiro O que tá tomando aí, gravetar, porque sou puta forte Comigo do perro, é uma porra leão, só gasto, meu dinheiro Do que tá tomando aí, gravetar, porque sou puta forte Comigo do perro, perro Ouviram porque quis, então toma safado Tu tá no centro de abate, com gordão trembado Ouviram porque quis, então toma safado Tu tá no centro de abate, com gordão trembado Ouviram porque quis, então toma safado Tu veio porque quis, então tô matafado Tu tá na treta de abate, com o globo queimba Dropa do gordo, dropa do gordo, dropa do gordão Tu veio porque quis, então tô matafado Tu tá na treta de abate, com o globo queimba